Faida, governador Valadares, Minas Gerais. Bem-vinda, vai lá. Em 2021, fui diagnosticada com câncer e começou um grande desafio na minha vida. Foram seis sessões de quimioterapia, com queda de cabelo, com todos os desafios. E no final, graças a Deus, eu venci junto a Jesus da Santa Chagas. No mês de setembro de 2021, eu encerrei o tratamento e eu queria muito ter mais um filho. Eu tinha só a Beatriz e nossa família era pequenininha e chorava, agradecia e pedia a Jesus da Santa Chagas mais um filho. E após o tratamento, o impossível também aconteceu. Depois de um ano, eu tive o Gabriel, depois de um ano do tratamento do câncer, veio o Gabriel e com dois anos aqui, Ele completou um ano e dois anos no fim do tratamento e eu vim aqui testemunhar, de longe. Mas eu tinha que vir testemunhar essa graça. Com essa camiseta linda da Santa Chagas, como é que é o seu nome, filho? Gustavo. Você acompanhou todo o processo dela? Tudo, desde o início e sempre ao lado dela. Sempre, não posso, a família é tudo. E o que você tem a dizer para todos que estão acompanhando? Só tenho a dizer que o pessoal tem que ter fé, muita bênção e a fé dela curou ela. Todas as quintas-feiras, independente de qualquer coisa, ela estava ali presente, de joelho, em oração. E em setembro agora, foi dois anos do tratamento e dois anos do nosso filho. Em setembro a gente veio cá trazer esse milagre vivo para vocês conhecerem. Está aí, ó, graça recebida. Testemunhada. Deus abençoe. Desculpa. Obrigado.